Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, Construct Simulator é o novo, tá? 22, é só digitar na Steam, Construct Simulator. Na gameplay anterior, tinha gente que não tava conseguindo achar. É só digitar do jeitinho que tá aí, ó, Construct Simulator, beleza? E apresentei o jogo pra vocês e eu falei que tem dois mapas, né? Eu vou iniciar o novo jogo aqui, ó, e a gente vai escolher o segundo mapa agora, que é o Estados Unidos, tá? Então eu vou escolher um personagem aqui, qualquer personagem, não vou mexer em nada aqui, eu vou deixar desse jeito mesmo. Aceitar, novo jogador, vamos colocar aqui Jãozinho, que o outro é Jão, né? Esse aqui é o Jãozinho. E se a galera curtir aí, eu faço série pra vocês nos dois mapas, tá? Série não, lago as gameplays pra vocês aí, beleza? Série vai ter no canal, se caso vocês apoiarem, firmeza? Começar, vamos começar uma nova partida, vamos colocar empresa, Estados Unidos. E bora nessa. Partiu. Vamos escolher qualquer coisa aqui? Já era. Se você não assistiu a gameplay apresentando o jogo, assista aonde eu tô jogando na Europa, tá? Firmeza? Nome da empresa. Vamos colocar o número 3G aqui, né? Que é 3Games. Aceitar. E vambora. Partiu. Bom, antes de começar, já começando, já peço pra vocês deixar o like marotão e compartilhar o vídeo pra dar aquela força. Se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações e, se possível, assiste o vídeo até o final. Isso ajuda demais, galera. E deixa aí nos comentários se vocês estão curtindo. Assim eu sei que vocês querem mais gameplay. Até o dia do lançamento que eu sei que vocês vão comprar o jogo, beleza? Beleza? Vambora. Vamos nessa. Ó, alguém lembra desse lugar? Alguém lembra desse lugar? Alguém tá reconhecendo esse lugar? Rapaz, olha os caras, mano. Deixa aí nos comentários se alguém lembra desse lugar aqui. Quero ver quem vai saber, beleza? Vambora. É, falar com o senhor ali. Rapaz, olha isso, mano. Eu vou ter que bater uma foto aqui. Eita, não olha em casa, hein? Vamos aqui. Falar com o... Happy, happy day. É nóis. Saímos da Europa e viemos pros Estados Unidos, mano. Gostei de trabalhar com o senhor. Do you know how many people around here are frustrated and thinking of moving away? If things keep going like that, this place could become a ghost town. To make matters worse, the water supply broke down this morning. It seems there's a crack in the pipeline. So if you want to help give people here another chance, let's fix the water line first. Get in your tractor and go to the local building supply store. You'll find a new pipe section there, ready for pickup. Just follow the navigation to get there. In the meantime, I'll head to the pipeline and take a closer look at the damage. Alô, estourou uma tubulação, ele quer que a gente conserte a tubulação. Então, vambora. Cadê o meu caminhão, tio? Olha, rapaz. É esse caminhão, tio? Você vai me dar? Eita, nóis, hein? Aí sim, hein? Quero ver o anterior dele. Apertar aqui pra ver... Ó, rapaz. Caraca, meu irmão. Vambora. Tio, será que o tio não tava vendo eu passando ali, não? Ah, licença, tio. Tô com pressa. Tá vazando água lá na casa da moça lá, mano. Parar, olhar dos lados. Será que eu passei? Não, é aqui, ó. Ei. Tá, olha aqui que o meu irmão tem que pegar aqui. Pode material de construção. Será que é esse reboque? Acoplar o reboque. Eita, maravilha, hein? Vamos lá. Se eu sou bom de ré? Não sei, mano. Sai fora, mano. Bão de ré. Ó. Já há pouco, hein? Chegado. Vamos sair com esse caminhão daqui agora. Ah, tem uma saída ali, ó. Hum, tá. Vamos lá. Vamos pular esse negócio aqui. Vai que vai, filho. Depois não é esse vir. Tem que ir com a campo lá de fora. Não, não dá pra ir com a campo lá de dentro, mas... Vamos chegar um pouquinho mais perto. Rapaz. Tubulação. Olha, mano. A gente já tava perto do local aqui. Aqui é outro lugar, ó. Que é parecido com aquele também, né? Que é parecido com o jogo. Nem falo pra vocês qual. Estacionaram a carreta na área marcada. Top, hein? Rapaz. Olha o cano estourado. Abriu um rombo. Vamos lá. Vamos. Saia do... Tá. Tá pedindo pra sair daqui. Certo. Agora toca no guindaste. Ah, lá, ó. Pô, o tio subiu pra mim? E aí, tio? Beleza? Tá, beleza. Vamos lá. Carrega o tubo. Eu acho que eu não vou precisar nem sair daqui, cara. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos no modo... Aqui, ó. Pra ele levantar, né? Ficar no chão. Agora vamos trabalhar com o marvado. Rapaz. Que top, hein? Tá variado mesmo, rapaz. Ó. Eita. Tem que ser do ar aqui. É... Ai, meu pai. Tem que ver agora qual que gira ele aqui. Acabei esquecendo. Beleza. Agora vamos pegar o outro. Aí, beleza. Eu esqueci qual botão que gira. É... É... Ó, tem um... Aqui, ó. Lembrei. É o B e o Eixo, ó. Tem um martelo ali atrás, ali, ó. É 100 colecionáveis esse aí, né? Que a gente tem. É o B e o Eixo aqui, ó. Beleza. A gente já pode... Apertar aqui, ó. Voltar a máquina, né? Aperta aqui. Sai do modo. Pedindo pra gente entrar na carreta. Deixa eu pegar aquela... Aquela marreta lá embaixo, lá. Eu não sei qual que é abaixo aqui. Tem que ser um botão que... Ou contra abaixo? Não. Vocês acreditam que o personagem... Eu não achei a configuração lá no teclado? Que ele abaixa? Ele só corre... Pula... E mais nada. Calvando o jogo. Lembrando a galera... Esse jogo tem multiplayer, tá? Eu tô jogando solo... Porque eu tô apresentando o jogo pra vocês. Assim que o jogo for lançado... E os amigos comprarem... Eita, vai fazer um elo com o caminhão mesmo? A gente vai jogar junto o multiplayer, tá? É... O que é a coisa? A gente vai jogar junto o caminhão. Olha o patrão ali Olha o patrão ali Beleza, falar com o patrãozão lá, né? Pronto, tio Que alívio Oh Ih, agora a gente vai sair fora da cidade, hein? Você poderia levar o caminho da plataforma até o hotel, por gentileza Beleza Ó, vamos nessa Ele pediu pra levar esse caminhão, né? Vamos ver o interior dele Ó Tá a hora, hein? Ó Eita, nóis, hein? Vambora Vou com a campo lá de dentro Ele tá vazio, né? Ó o bonequinho ali do Constructo Cabeça Abaixo, balançando ali, ó É aqui, ó Ó, ele tá aí já, ó Beleza Vamos ver o que que ele vai pedir Eita Isso que não é tão trabalhando só com cano Imagina o Lord começar a construir casa Não é John Não é John É John Vou colocar um letreiro, mano Vou colocar um letreiro, mano Vamos dar um G no par... Ah, tá O letreiro é depois Vai compactar o solo Beleza, tio Vamos lá Cadê a máquina? Me dá a máquina Cadê ela? Tá pra cá, ó Tá, vamos entrar Aqui, ó Entra Era só dar a volta ali, né? Tá, vai compactar Ah, aqui, tio É aqui mesmo Deixa eu ver Ó, rapaz Bonitinho, hein? Vamos lá Agora nós temos que compactar o solo, né? Deixa eu ver Como é que faz aqui Ligar Eita Cacão por lá dentro é melhor, hein? Deixa eu ver como é que fica a compactação Ó, daorinha, mano Certinho Então, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, é um quilômetro daqui. Ó, tamo chegando. É aqui atrás daqui, filho. E aí, vai fazer um entrar aqui mesmo? E aí, vai fazer um quilômetro daqui. Vai ter que ligar algum gerador aqui? Eu acho que não, né? Vai entrar na grua mesmo? Já era? Eita, aqui, ó. Carregar as letras, tá? Tudo bem. Deixa eu virar pra cá, pra mim saber o que eu tô fazendo. É mais lá no fundo. E agora, ele não fala onde que tem que tirar as letras, né? Deixa eu vir aonde que tem que colocar as letras. Não fala. Ah, no caminhão. Ah, tá. E aí, tu vai bater no caminhão. São duas letras, né? Então, eu vou ter que colocar certinho. Aqui, ó. Bem na beiradinha. Ou no meio, tanto faz, né? Porque tem mais um pra gente pegar. São quatro letras. Eita, nóis, hein? Eita! Não! Caiu no carro. Cara! Eu pensei que não derrubasse, velho. Sacanagem, hein? Fica mais fácil. Pega lá embaixo. Pega com a mão. Eu vou pegar aquela que tá lá no chão. A letra T. Que é T de tatu, né? Viesse alguém ali embaixo. Ele morri na hora. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquela ali de baixo, ali. Cara, juro pra vocês que eu pensei que não ia derrubar, velho. Vai devagar, senão vai bater no outro daí. Derruba do caminhão. Beleza, é a última na agora, hein? É a última, nada. Tem mais duas. Eita, nóis, hein? Vai devagar, vai devagar. Não querendo machucar ninguém. Também não ser nem um pouquinho machucado, né? Rapaz. Devagarzinho. Tem uns cachorros brigando ali, filho. Pegar a cama mais próxima ali, ó. Pra gente ver o que vai rolar ali no caminhão, né? A gente não quer derrubar as outras letras ali. Vou trazer esse aqui pra cá, ó. Cara, aqui tem que ter cuidado. Muita calma nessa hora, hein? Acho que aqui dá. Eita, um pouquinho mais pra frente. Até meu cachorro tá bravo ali. Aí, beleza. Agora o último. Tem um pouco mais presente. Eu não conheço, ó. Tem进 aqui. Byro. Beleza, errou a última. Agora eu quero ver aonde eu vou colocar ali. Jesus. Ah, eu acho que eu vou colocar perto do T ali, ó. Será que é... Nossa, eu vou ter que colocar no meio mesmo, tio? Será que eu vou ter que colocar no meio ali, ó? Eu acho que tem espaço, hein? Balança pra dedéu, meu irmão. Ó, eu vou ter que colocar bem no meio, ó. Opa! Tá batendo o T lá, ó. Aê! Sou o cara, mano. Sou o cara. Vou deixar o guincho aí mesmo. Beleza. Agora é só levar pro local pedido lá. Será que tinha que amarrar? Ai, meu Deus. Ó, não tem nada de amarrar a carga aqui, não. Vou tirar a câmbio pra me ver se o negócio tá pulando. Ah, eu acho que já tá preso. Já tá preso, hein? No outro, a gente tinha que amarrar a carga. No Construx Humilei 2015, né? Tudo que você colocava em cima do caminhão, você tinha que ir lá e passar a cordinha. Aqui não tem nada falando. Então, tô indo embora. Ó o Tlansos. Eita, nóis, hein? Aí, você segura o caminhão, tio? Vou tentar cortar, hein? Será que dá pra cortar o outro antes da curva? Ai, se vier é carro. Não, não veio. Os dois retrovisorzinhos na frente do caminhão, tá perfeito. Dá pra enxergar os carrinhos certinho. Agora vai ter que descarregar as letras aqui, ó. Olha aí, ó. Descarregado as letras ali, ó. Tá falando máquina de construção, né? Eu acredito que seja esse caminhão. Porque eu não tô vendo nenhuma máquina aqui perto de mim. É isso aí mesmo. Agora eu tenho que colocar o Letler lá em cima, ó. Ah! Eita, nóis. Vamos lá. Bora, partiu. Que show, velho. Tiro de um lado, passo pro outro. Pegar esse primeiro aqui, que deu aqui. T. T. Beleza. Pegar o I.M. aqui, ó. Beleza. Pegar o I.M. aqui, ó. Ó, tá aqui perto, né? Então eu vou ter que subir o braço. Descer esse outro aqui, ó. Beleza. Agora vamos pegar o I. E. Aquele L vai ser difícil passar por causa do negócio estar aqui no canto, aqui, ó. Rapaz, que top, mano. Aqui, ó. Aqui eu acho que dá, hein. É, ruim de enxergar de longe, hein. Eu acho que aqui vai ter que deixar alguém, hein. Aí, é. Já era. Pode... Resetar tudo aqui. Limpar canteiro de obras. Eita, nós nem casa, hein. Aonde, tio? Aonde que limpa o canteiro de obra? Ah, tá. Quando ele fala limpar canteiro de obras assim, galera. Eu me lembrei, né. Você tem que tirar todos os maquinários aqui de dentro. O espaço, né. Daí, ele dá a missão completa. Aí, ó. Beleza. Pode deixar aqui, ó. Ir lá e falar com o nosso amigo. Que tá lá no canto, ó. Já era. Motel. Naquela hora, eu falei que é Joey, né. Joey não é meu nome. Joey é o nome do cliente. Eu falei errado. Beleza. Aí, ó. Certinho. Bacaninha. Vambora. Vamos ver quantos metros é o posto aqui. A gente passou num posto, né. Ó. 500 metros aqui. Dá pra gente conhecer como é que é o posto de gasolina lá, né. Eu não sei se esse tio vai virar aqui. Eu acho que não. Virou. Ó, legal. Tá mandando parar o caminhão ali. É... Etapa de construção, estacionar. A máquina de construção. Tá. Beleza. Vai colocar alguma coisa aqui no posto. É, falei, ó. Vai... É... Jogar terra aí, né. Pra cobrir o... Sujeira do... Do tanque. Eles colocaram um novo tanque de combustível ali, né. Vamos lá. Falar com ele aqui. É, do Pet, né. E sua esposa. Novo tanque, falei? Beleza. Vamos lá, tio. Quero trabalho, trabalho. Jogar terra? Primeiro, vamos colocar a plataforma... O tanque lá dentro, né. E a gente vai ter que tirar o tanque velho... E colocar o tanque novo ali, ó. Vamos... Abrir aqui. Não tá falando. Eu vou colocar isso no caminhão... Que a gente vai ter que jogar isso aqui fora, né. Com certeza. Aí, beleza. Vamos pegar o novo aqui, ó. Tanquinho zero bala. Beleza. Beleza. Agora sim, ó. Agora sim, a gente vai medar a terra lá, ó. Dentro da escavadeira. Ó, ó que gasolina barata, cara. Que gasolina barata, hein, mano. Eu quero ver por fora, né. Pra mostrar pra vocês... A terra caindo. A animação da terra certinho, né. E aí quer ver... Tá vendo ali, ó? Ó, não encheu tudo ainda. Ó, já era, completou. Ó, sair daqui. É, dirige até a concessionária, ó. Com certeza é com o caminhão, né? 300 metros daqui é com o funcionário. Ó o sonzão, só na balada. Agora é pra entrar na bitoneira, pra jogar o concreto lá, né? Olha que da hora, véi. Vamos lá, vamos terminar esse serviço aí. Será que eu vou ter que carregar a bitoneira? Eu acho que ela já tá carregada, né? Ela tá carregando, ó. Ah, aqui é minha aceleração. Agora tem que achar o local certinho. A bitoneira é do lado de lá, né? Aqui embaixo, ó. Tem que parar o bocal certinho. Exploração. Exploração. Aí. Ah, o amarelo é de encher também, sim, ó. Pode ver, ó. Ele tá enchendo lá, você tá vendo, ó. Então tá certo. É tanto a aceleração, como pra encher. Beleza. Então eu não falei bobeira, não. O amarelo é... Tava certo, porque ela era a quantidade de terra que tava na pá lá mesmo. E agora eu tenho que encher ela aqui, ó. Eu vou ter que tirar campo lá de fora, né? Pra fazer a manobra aí. A manobra bacana. Beleza. É, eu acho que eu tenho que... Um pouquinho mais pro lado aqui, né? Acho que aqui vai dar, hein. Beleza, ó. Já era. Pode recolher lá, ó. E agora é só falar com o tiozinho ali. O mestre de obra, né? Tá tudo pronto. O mestre de obra em Helena Bought this property back when the town was flourishing. Most businesses here are family owned, like this one. It'd be a shame if they had to shut their doors Because they're no longer profitable. Of course, things look pretty bleak If no visitors are coming to town. But you know what? Joe and I had a great idea That may sound a little crazy But we have to give it a shot. Take the broken tank. Levar o tank pro hotel e tal Lá eu te explico. Beleza. É só levar o tank pro hotel. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Ó, o posto ficou pronto, ó. Zerou ali, ó. Fechou o buraco ali, ó. Tudo certinho. Beleza? Então, esse é o mapa americano. As missões são diferentes do europeu, tá? Deixa nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E qual é aquele lugar quando a gente começou o jogo. Da onde? De que jogo que é aquele lugar lá? Quero ver vocês aí no comentário. Beleza? Forte abraço. Valeu. Fui.